Fala galera, tudo bom? Vou passar a brincadeira para vocês, passando o tamborê até chegar ao objetivo. Primeiramente, eu quero agradecer a educação juntamente com o meu Brasil. Vamos fazer um aquecimento galera, antes de estar iniciando a brincadeira. Vamos lá então, você vai daqui ó, correr frente, costa, frente, costa. Dois, três, último movimento, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, erguendo os dois joelhos, ó, um de cada vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Vamos agora alongar. Segura agora o peito do pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fisca a perna direita. Agora, agora, com a perna esquerda. Segurou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá galera? Vou explicar para vocês como funciona. Essa brincadeira, vocês vão estar usando dois bambolês, vou estar iniciando dentro de um. Para chegar até o objetivo caminicônico, eu vou estar jogando o próximo bambolê, minha frente. Vou entrar dentro do bambolê, peguei o outro e jogo. E assim eu vou até chegar ao meu objetivo, que é o meu icônico. Cheguei! Vou voltar para o próximo, meu amigo, que está fazendo também. Beleza galera? Chama todo mundo aí. Vamos brincar. Valeu!